Um brilho já no céu E nuvens lá no mar da Boa, no céu Chupavam manchas torturadas De sufoco louco Um pepado com chapéu louco Vazia em reverências, viu, pra noite do Brasil É o Brasil que sonha Com a nota do irmão do Enfim Com tantas de vazios Num arco de foguete Chora A nossa casa é muito gentil Chora o mar e a cicla Existe o sol no Brasil Mas sei Mas sei Que uma dor assim urgente Não há de ser inutilmente A esperança Dança 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 Tem que continuar Como é que é Tem que continuar Tem que continuar É artista Com a nota do